Olá Desbravador, Aventureiro Escoteiro, você que gosta de encampar, tudo bem? No vídeo de hoje, vou mostrar para você como fazer uma mochila em caso de emergência. Ficou curioso? Venha comigo! Para fazer essa mochila, você vai precisar de uma calça jeans, qualquer calça que você utiliza no mato e alguns cordeletos. Vou mostrar aqui, vou utilizar essa calça aqui e aqui eu já tenho os cordeletos, tenho o paracord e essas cordinhas aqui. Vamos lá, vamos à confecção dessa mochila aí, bem simples. Ok, então vamos lá, vou pegar esse primeiro pedaço aqui e vou amarrar essa parte aqui, ok? Vou dar um nó direito aqui. Pronto, pego o outro e faço a mesma coisa nessa outra perna. Pronto, amarrei aqui e eu agora vou para aqui para as pernas da calça, vou dobrá-la assim para ficar mais fininho, né? Não ficar tão largo. E aqui vai funcionar como se fosse a alça da mochila. E aí eu vou trazer aqui para cima, todas as duas. Vou trazer aqui para cima. Pronto. E aí, com esses dois outros pedaços aqui, eu vou amarrar a perna da calça a cada uma dessas passadeiras aqui, ó. Então vamos lá. Amarrar aqui. Dá um nó direito aqui. Pronto. E aí eu passo aqui, ó. E vou amarrar aqui também. Sempre dando nó direito para ficar fácil de desamarrar. aqui também. Agora passo aqui. E amarro também. Pronto. Simples demais. Está pronta a nossa mochila, né? Agora o que que acontece? Aqui eu vou colocar algumas coisas, só para vocês terem ideia aí. E com esse paracord, eu vou passar aqui como se fosse o cinto da calça, né? Para poder a gente ajustar, fechar a boca aqui da nossa mochila improvisada. Então vamos lá. Acompanha aí. Pronto. Estou com algumas coisas aqui que eu peguei para a gente demonstrar. Então vamos lá. Vamos encher a nossa mochila improvisada aqui. Tá? Roupa. Vou botar aqui o equipamento. Pronto. Só para demonstrar. Ok? Então já coloquei aqui as coisas. Agora a gente vai pegar e passar a outra corda, né? Que você tem aí. Aqui como se fosse o cinto. Então a gente vai passar aqui, ó. Passando aqui por dentro. As passadeiras. Pronto. Passou por dentro. Agora a gente vai só fechar a mochila. Pronto. Então eu vou aqui puxar, ó. E vou dar um nó. Um nó direito. Qual seja o nó aí que você queira. Ó. Amarrei aqui. Pronto. Estou amarrado. Jogar o restante aqui para dentro. Para não ficar saindo. Pronto. Pronto. Agora vamos colocar aqui nas costas para ver. Está aqui a mochila pronta. Então vamos colocar aqui, ó. E aí está pronta a sua mochila para você carregar as suas coisas. Gostou, meu filho? Está esperando o quê? Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Mostre aos seus amigos aí. Valeu, um abraço. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau.